Olá, assinante do Banco de News. Começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, uma indústria que após ser privatizada em 1998, já investiu mais de 280 bilhões de reais no país. Trata-se da indústria de telecomunicação. E para falar deste tema, está conosco o vice-presidente da Ericsson para a América Latina, Lourenço Coelho. Lourenço, prazer tê-lo no Giro Business. Fala de uma indústria de tamanha penetração, como é a indústria de telecomunicações, que tem hoje em densidade mais de 134 aparelhos para cada 100 habitantes, o que ilustra tamanha demanda e tamanha representatividade do setor. Olha, é com grande alegria que eu estou aqui para falar de uma indústria pujante, que é a base de toda a infraestrutura de qualquer país que queira desenvolver. Que causa um impacto imenso no PIB, no crescimento nacional e na inserção da população a acesso à informação. Lourenço, existe um dado bastante curioso, que é o fato de o Brasil ser hoje o terceiro maior país do mundo em número de internautas. E pessoas que utilizam da comunicação através da internet na busca de conhecimento. Quero ter uma reportagem que fala a respeito para que a gente possa comentar mais do setor. Em maio deste ano, o Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de acessos à internet em banda larga, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Telecomunicações. Deste total, 78,7 milhões são de banda larga móvel e 21,3 milhões de banda larga fixa. De acordo com a Telebrasil, houve um crescimento de 37% no número de acessos nos últimos 12 meses, com 27 milhões de novas conexões ativadas no período, incluindo banda larga móvel e banda larga fixa. O número de acessos de banda larga móvel nos últimos 12 meses cresceu 45% em relação a maio de 2012, 64,1 milhões via celulares 3G e 14,6 milhões por terminais de dados. Na banda larga fixa, o crescimento nos últimos 12 meses chegou a 14%, com ativação de mais de 2 milhões de acessos no período. Lourenço, de fato, dados curiosos que colocam o Brasil, como a gente pôde assistir na reportagem, como o terceiro maior país em consumo de internet, ou seja, em número de internautas. Mesmo com tamanha demanda, Lourenço, se percebe um dado que é bastante preocupante, que é o fato de o Brasil deter a segunda internet mais cara do mundo. Qual que se deve a este fato? Bom, Sérgio, primeiro é importante a gente lembrar que em 98 nós tínhamos apenas 1 milhão de internautas, hoje nós temos 100 milhões. Segundo, que tudo isso só foi viável por causa do advento da tecnologia celular. O terceiro ponto que você está levantando com relação ao preço, o Brasil realmente é um dos países que exibem preços altos, mas isso aí não advém do preço do serviço em si, mas muito mais do preço agregado que é colocado em cima, que são os impostos, notadamente os estaduais. Existe aí ICMS que chega a 40%, 37%. Existem os impostos federais, que é Fisco, Fins, etc., mas os mais pesados são os estaduais. E é uma equação difícil de resolver, porque demanda aí uma redistribuição de impostos no país, que seria uma reforma tributária. Realmente um ponto bastante importante, que preocupa não só a indústria de telecomunicações, mas as demais indústrias que constituem a economia nacional. No caso de telecomunicações, como você bem colocou, os impostos são realmente muito altos. O maior aplicado em qualquer indústria do mundo trata-se de uma cadeia que, se somada, com uma representatividade de 47%, pago pelo consumidor sobre os serviços de telecomunicação, ou seja, ele praticamente usa uma vez e paga duas. Lourenço, a indústria não vem conseguindo, junto ao governo federal, reverter esse cenário, tornando esse setor mais competitivo e melhor, permitindo com que a indústria invista mais em infraestrutura. Os governos, principalmente o governo federal, está ciente disso e está, mais do que isso, está lutando para reduzir esses impostos. Já houveram algumas iniciativas nessa área, com redução pontuais de IPI e Fiscofins. Mas a grande quantidade de impostos vem da esfera estadual, que depende de decisões de consenso no CONFAS. E aí o governo federal não tem como intervir. Isso aí significa que, se o CONFAS não tomar uma decisão unânime de reduzir esses impostos, ou, se a gente não fizer uma reforma tributária que enderece adequadamente isso aí, nós vamos continuar tendo o serviço mais caro do mundo. E que é um fato lamentável, dada a necessidade da população brasileira, de forma geral, de ter acesso à comunicação, a serviços como, por exemplo, a internet, que, através dela, difunde-se o conhecimento, levando o conhecimento da população brasileira, algo que é inibido, como dito, pela alta carga tributária imposta ao setor. Realmente uma informação lamentável. Informação esta que nos foi passada por Lourenço Coelho, vice-presidente da Ericsson para a América Latina, que está conosco para debater o tema da semana, a indústria de telecomunicações.